Bom, eu sou o Matheus, uma boa parte aí já me conhece, eu me conheço do Canal Solar, eu sou um dos professores do canal e também sou do time de artigos técnicos, parte da redação do Canal Solar. Quem não conhece o Canal Solar, a gente é um site especializado em conteúdo técnico para a área de fotovoltaico, então a gente está não abordando o cliente final, mas abordando vocês, instaladores, projetistas e assim por diante. E também, além do site, a gente tem aí uma missão de cursos, bastante cursos no mercado também. Para quem eventualmente ainda não conhece o canal, dá uma olhada lá depois, várias coisas que eu vou falar aqui estão em artigos, estão em vídeos que a gente produziu também. Então, quem quiser se aprofundar aí sobre esse tema e outros, por favor, visite o site, acho que eu vou gostar bastante. Bom, eu vim hoje aqui falar sobre a importância dos softwares de simulação, e eu gosto sempre de começar os meus webinars com essa figura, com essa ideia aqui. Quando você para para pensar na simplicidade de um sistema fotovoltaico, você para, enxerga, vê que parece algo filosoficamente até bonito. Não tem nada se mexendo, não tem nada esquentando demais, não tem fumaça, não tem sujeira. É uma solução muito interessante. É uma solução que é até fácil você explicar para as outras pessoas. É uma solução que é amigável, vamos dizer assim. Não tem manutenção e assim por diante. Tanto é que até ajuda a gente na hora de vender. Só que quando a gente pensa do ponto de vista do mundo real, com o mundo simplificado do sistema fotovoltaico, a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente pensa no projeto, no dimensionamento dos nossos sistemas. Então, como assim? Vamos imaginar uma visão geral de como é dada a geração de energia. Vamos dizer que você tem um problema, que você tem uma placa, e você quer saber quanto aquela placa gera em uma certa região. Um método simples, uma visão simples de você enxergar, seria você pegar, por exemplo, a potência da placa, multiplicar pelas horas de sol pleno, ou ir lá no Cresésimo, pegar aquele dado de irradiação global horizontal que chega naquela região, multiplica a potência, você tem uma estimativa de potência. Com essa estimativa de potência e sempre estimativa de energia, você pega esse dado, estima uns 20% de perdas e está pronto. Você fez uma estimativa inicial para a geração de um sistema. Muitas soluçõezinhas, aquelas calculadorazinhas online, das mais simples, ou planilhas de Excel, contas feitas no lápis, não tem muita profundidade. Elas são basicamente esse método, que parece simples. A gente está aí só fazendo uma estimativa baseada na irradiação global, na hora de sol pleno, e estimando uma certa quantidade de perdas. Só que se a gente traz isso para o mundo real, o mundo onde realmente você está gerando energia, existem várias complicações que são muito difíceis de a gente conseguir analisar de uma forma simples, ou analisar na mão, ou analisar em um Excel alguma coisa, porque são problemas que são complexos, são problemas que não são triviais. Então, por exemplo, a gente sabe, é claro, que a inclinação e azimuth afetam bastante a quantidade de luz que o módulo recebe. Por sua vez, então, alteram bastante a quantidade de energia que a placa vai converter ali. E da mesma forma, o coeficiente de temperatura. Como que eu levo em conta aquela minha fórmula manual? Quanto de energia eu estou deixando de gerar porque o meu módulo está quente? O meu módulo também não está quente uniformemente ao longo do dia. Ele pode estar mais quente à tarde, menos quente de manhã, assim por diante, que vai atrapalhar ali esse meu cálculo inicial. Tecnologia. Se eu estou usando um módulo bifacial, como é que eu vou em uma planilhinha de Excel levar em conta o efeito do albedo? Ou ainda, se a gente está com bifacial, a gente está ali pegando luz na parte de traseira do módulo, com certeza a distância do módulo até a estrutura ou do próximo módulo, pensando, por exemplo, em uma usina de solo, tem um efeito bastante significativo nessa geração extra do bifacial. Se a gente entrar em detalhes de sombreamento, se torna impossível você calcular na mão ou de uma maneira superficial e conseguir um dado útil para você conseguir dimensionar um sistema. Se a gente entra nos métodos de mismatch, mismatch de corrente, mismatch de potência, ou mismatch causado por sombreamento, questões de envelhecimento do sistema, como que você modela o envelhecimento, como que você modela a perda de geração pelo efeito lead, pelo efeito PID, assim por diante. Do ponto de vista do universo agora do inversor, os inversores não têm eficiência linear. O inversor não é eficiente em todos os carregamentos, não tem a mesma eficiência em todos os carregamentos, em todas as temperaturas de operação e em todas as tensões de entrada nele. Então se torna um outro problema. Rapidamente não é um problema linear, não é um problema simples de calcular. Você teria que manualmente tentar estimar a tensão de operação do seu módulo a cada instante para conseguir entender qual é a eficiência do inversor naquela situação e assim por diante. Isso que a gente nem está entrando no mérito aqui ainda de conseguir comparar, por exemplo, algoritmos diferentes. Até o tema do webinar próximo, parece que na sexta-feira, vocês vão falar sobre a questão do sombreamento parcial e como que um algoritmo eficiente de MPPT vai buscar um ponto de ótimo, mesmo numa situação de sombreamento parcial, onde um algoritmo menos preparado ficaria preso a um ponto menos eficiente. Outras perdas também que são difíceis da gente, não tão difíceis até da gente calcular na mão, mas que muitas vezes uma análise simplória simplesmente ignora. São as perdas ônibus nos cabos, vão influenciar diretamente no retorno do nosso cliente. Critério de queda de tensão, muitas vezes também em uma panelinha ali ou num calculadorzinho simples de site você não tem esse acesso. E se você parte para sistemas mais complexos, com transformadores, média tensão e assim por diante, a conta fica bem mais complicada, que já começa a ter perdas proporcionais à corrente e assim por diante. A gente até entende que num sistema residencial, se você errar a geração em 5%, num sistema de 10 placas, você estimou a mais ou a menos 5% da energia, dá menos de uma placa. Você vai eventualmente entregar um pouquinho menos do que você prometeu, mas não é como se você simplesmente pudesse lá botar uma placa. Mas esse 5%, 10% de erro da estimativa da geração de energia num sistema mais complexo, um sistema que chegue aí, por exemplo, de 1 mega, 5 milhões de reais, é algo inaceitável. A ideia hoje do webinar, eu quero comentar bastante sobre quais são, alguns critérios, na parte de modelagem de energia, que tornam o uso de software extremamente recomendado. Não só isso, não quero mostrar só as dificuldades, mas quero também trazer alguns benefícios e outras ferramentas embutidas em software que com certeza vão ajudar na elaboração de projetos futuros de vocês. Pensando agora num ponto de vista de projeto, eu tenho um problema. O projeto é uma maneira de a gente resolver um problema. E tipicamente o problema do nosso cliente é o seguinte, eu tenho uma coluna de energia e eu quero abaixar essa conta. A solução é você, a empresa que escolhe. O que cai sobre o nosso colo? O que a gente precisa definir? Do que eu vou usar o software? Eu vou usar o software para fazer um estudo de inclinação as e multis, calcular a distância entre as fileiras, que dá um impacto significativo. No quesito, por exemplo, se você precisa de uma usina de solo ou até uma laje, se você põe módulos muito próximos, você tem um problema de sombreamento mútuo entre as fileiras. Se você pôs muito distante, você garante sombreamento. Mas será que você não ocupou muito mais área a ponto de tornar mais caro, vamos dizer assim, o aumento da área em relação ao ganho de energia que você teve pelo sombreamento? Não é uma questão simples de resolver. Uso de tracker também. Eu acredito que vocês ouçam direto falar, pô, tracker me dá 20% a mais de ganho, 25% a mais de ganho, de geração, legal. Só que ele também vem com um detalhe, que é o seguinte, ele também tem a mesma questão de você conseguir estimar essa distância recomendada entre as fileiras, e o problema de sombreamento mútuo é muito maior, porque agora você tem, nem com uma trigonometria ali, mesmo se você gostasse muito de trigonometria para calcular o sombreamento mútuo, se torna um problema rapidamente impossível de resolver na mão. Bom, a questão do sombreamento também, os efeitos de sombreamento, eles não são só, vamos dizer assim, problemas locais ou módulo. Se você pensa em uma curva IV de um arranjo, você tem alguns módulos sombreados, você cria vários degrais naquela curva. E esses degrais vão de estar aí, dependendo do range do seu MPPT e da tecnologia do seu inversor, qual vai ser o ponto de operação do seu sistema naquele momento. E com tudo isso, com todas essas variáveis que tem no nosso colo, o nosso objetivo é arranjar uma solução para o problema do nosso cliente, que é tipicamente um requisito de energia. Se eu tenho acesso à escolha desses componentes, à simulação desses componentes, eu posso criar um modelo econômico da minha planta. Se eu tenho uma certa previsibilidade da geração dela, eu tenho uma certeza maior de quanto que ela vai me retornar, não tenho mais um erro de 10, 15, 20% de estimar isso em uma planilhinha de Excel e usar um software, eu tenho mais propriedade para mostrar aí a questão de lucratividade do projeto e assim por diante. E o software também vem para elaborar, para ajudar a gente a elaborar um projeto executivo. O projeto executivo é aquele que a gente vai entregar para a concessionária ou para o nosso cliente, detalhando todo o esquema elétrico, a seção dos cabos, as proteções e assim por diante. Eu não vou falar muito em nome de software para não puxar saco de nenhum time, de nenhum software, mas existem softwares no mercado em que você consegue, no modelo 3D, montando ali a planta, ele consegue sugerir todos os cabos, todas as bitolas dos cabos e te gerar uma lista de material desses cabos, um detalhe do acumprimento, da seção, do tipo de material, além das proteções necessárias. Então, vem aí para ajudar a gente. E essa figura que eu trouxe na direita é só para a gente ver, aqui no caso estou usando o PVCist, só para a gente ver quais são todas essas perdas que a gente está tanto tentando melhorar o palpite delas. Então, quais são as grandes variáveis? O cliente seu, ele está preocupado, com a quantidade de energia que você gera. Todas as decisões aqui para cima são responsabilidades suas. Decisões do tipo as perdas ômicas aqui, que a gente vai modelar também. Se você tem essa possibilidade de modelar, entender o quanto aquele trecho impacta na sua geração, você consegue determinar não só esse trecho, mas outros, qual que seria a melhor estratégia de você gerar mais energia. Você faz a simulação e você vê que você está perdendo 5% de energia no seu cabo CA e os outros componentes separados, a somatória é menos que isso, talvez, você vai primeiro abordar o problema no seu cabo CA e assim por diante. Com todos esses itens, todas essas setinhas de mais e menos, são considerações que a grande maioria dos softwares leva na hora de te dar essa figura de geração de energia. Então, a gente tem detalhes até, por exemplo, dos momentos, lá no início e no final do dia, em que o módulo vai estar operando fora do MPPT do inversor, você ainda está gerando energia, você quer ter essa informação. Posta o valor de quanto de mismatch eu estou perdendo aqui também ao longo da operação da planta, seja ele causado por sombreamento ou pela própria distribuição de variação de valores dos módulos que a gente enxerga. Quando você compra um módulo, você compra um módulo de X mais 3%, X mais 5 watts, e assim por diante. E também a perda por temperatura, que é outro fator difícil da gente calcular na mão. Ok? Então aqui eu trouxe uma tela também de um software que a gente usa bastante para dimensionamento, em que aqui a gente consegue já começar a pensar e ter certeza que a nossa solução é boa. Então aqui, por exemplo, eu consigo modelar quais são as faixas de tensão de operação do MPPT, quais são as tensões aqui em verde, a curva V do meu arranjo que eu vou estar operando a diversas temperaturas diferentes, então eu estou muito fora, muito dentro da faixa do inversor, buscando fazer essa compatibilização. Aqui surgem, por exemplo, aquelas dúvidas de sobrecarregamento, assim por diante, em que você pode ter mais potência de placa do que inversor, você pode usar, se basear nesse gráfico para entender o quão sobrecarregado você está ou não. que é um outro problema, o sobrecarregamento, sempre uma pergunta que a gente recebe nos nossos webinars e cursos também, qual que é o melhor sobrecarregamento que eu vou usar? Tem gente que dimensiona um sistema com 110% de sobrecarregamento, 120, 130, como é que eu sei que essa solução é a melhor possível? Se você não tem como simular essas várias opções, você não sabe, porque enquanto se você se mantivesse ali no mundo simplificado, sem considerar nenhum tipo de sobrecarregamento e dobrar o número de placas, você dobraria o número de energia. Quando a gente está considerando o sobrecarregamento, a gente sabe que não é assim. Eu aumento o número de placas, aumentando o meu sobrecarregamento, eu tenho um ganho de energia, porque eu vou engordando aqui a curva de geração. Ao mesmo tempo, eu tenho uma parte de energia aqui que é ceifada, esse pico aqui. E vai existir um equilíbrio onde o quanto a mais eu gerei, pode não valer a pena em relação ao custo. Então, por exemplo, se eu ponho 20% a mais de placa, ou seja, 20% a mais de custo, será que eu tive uma geração que compensa esse valor? A gente pode ver que o benefício de engordar a curva, de aumentar o sobrecarregamento, ele é linear, enquanto que essa perda aqui no cume, essa energia tripada, ele é mais quadrático aqui. Então, não é simplesmente botar o máximo de sobredimensionamento, de sobrecarregamento no seu inversor. Um outro problema que a gente espera resolver via software é aquela questão da inclinação e orientação ótima. Existem ainda, existe uma, não diria uma ressalva, mas existe uma busca incessante pelo norte, pela orientação norte perfeita, que nem sempre é justificável. Então, por exemplo, a gente vê muitos telhados onde você não tem um telhado legalzinho com orientação norte com inclinação correta, onde você vê algumas gambiarras mecânicas para botar o módulo na melhor posição, ou gente fugindo de qualquer jeito de usar aquele telhado que está um pouquinho mais para a sua, alguma coisa, quando na verdade, se você não tem esse poder de testar as soluções distintas, você fica perdido, você fica uma barata tonta. Por exemplo, se eu tenho esse grafo aqui, ele relaciona cada quadradinha aqui o resultado de uma simulação para um mesmo sistema. Esse caso aqui foi um caso em Florianópolis, onde eu estou relacionando a inclinação do módulo em relação horizontal, o tilt, esse ângulo aqui, em relação a quão bem ele está orientado para o norte, então seria o norte, zero graus. E o código de cor representa a quantidade de energia que eu gerei para aquele sistema. Então, por exemplo, eu posso, eu tenho um telhado ali, por exemplo, que está para o norte a 10 graus, que seria mais ou menos aqui, eu tenho uma certa quantidade de geração. Deixa eu trocar de cor se eu ficar um prazer. Tem uma certa quantidade de geração. Mas eu tenho essa vontade incrível de, não, preciso corrigir a orientação, preciso aumentar o ângulo para ficar idêntico à latitude, é isso que eu sempre vejo nos livros, e realmente é onde gera mais energia. Só que o ganho é muito pequeno. Se você comparar aqui o código de cor, você vai ver, se eu não me engano, que a diferença aqui estava dando 3%, 4%. E vem aquela pergunta, será que por 3% ou 4% a mais de energia, vale a pena você fazer uma gambiarra de inclinação no telhado? Provavelmente, nem digo isso, não, não vale a pena. Você tem um custo da obra, além de não ser uma boa solução de linha, porque você começa a criar outros problemas. Se você tem um módulo ali que está muito desgarrado do telhado, no momento de ventos fortes, ele pode acabar virando uma vela e se soltando. E esse mesmo raciocínio, a gente pode usar para telhados que não tenham uma orientação tão bem definida. Às vezes é um telhado que está para nordeste, mas ele tem ali um lado que está para leste, qual será que é a melhor condição? Se você não tem como simular essas diversas situações, ou ainda gerar um mapa de inclinação aqui em Azimuth, você fica meio perdido. Você fica no achismo. E ficar no achismo não é aceitável. Ainda mais no nosso mercado que está se tornando sempre muito competitivo. A gente vê muita entrada aí. Tomar cuidado para não fazer, não pegar soluções ou buscar soluções para problemas que não existem. Então, até, por exemplo, se eu tivesse, no caso, o cliente está fugindo do, por exemplo, telhado a noroeste, alguma coisa aqui, a gente vê que a diferença pode ser pequena e você não conseguir justificar fazer essa correção no telhado. Que é um assunto bem interessante porque a gente vê, já viu várias obras aí com gambiarras horríveis no telhado para corrigir orientação para ter um ganho indesprezível, 3, 4, 5%, que não é justificado. Isso eventualmente leva a acidentes de módulos sendo voando que a gente vê tanto acontecendo. outra questão que também a gente tem que usar o auxílio de um software ou alguma coisa é a parte do sombreamento. A análise do sombreamento, quando ela é feita à mão, ela é bem complicada. Primeiro que a sombra se move bastante ao longo do dia, claro, então é difícil você quantificar a perda de energia, mas você tem outros efeitos elétricos acontecendo. Se ativa um, dois, três diodos de bypass em seu módulo, você tem um gap ali, forma um degrau na geração da sua curva e isso pode fazer o seu inversor trabalhar em um ponto não ótimo. E se você não tem uma maneira de simular, você fica meio perdido. Até aqui nessa figura, os módulos que estão em amarelo são módulos em que o sombreamento ativa nos diodos de bypass. E nesse gráfico de sombreamento ao longo do dia, em preto aqui, essa curva preta, ela é simplesmente a relação de área que está sobre uma sombra. Enquanto que a curva laranja é o efeito elétrico que aquela sombra tem naquele arranjo de módulo. Se eu tenho uma sombra cobrindo 10% do módulo na parte de baixo, eu tenho 10% da área sendo coberta, vamos dizer assim, só que eu posso ter 100% de perda de geração de energia porque ele vai ativar todos os diodes que vai pass. Então, rapidamente, se torna um problema impossível de a gente calcular na mão. Um outro critério interessante é que mesmo se a gente tiver uma situação onde você não vai ter um sombreamento, você estima legal, por exemplo, a questão de perdas por temperatura do seu módulo, o inversor não tem uma eficiência linear ao longo do seu carregamento. o inversor que está com 10% da carga dele vai ter uma certa eficiência aqui, vamos dizer aqui, 97,5%. O inversor com 50% de carga tem uma eficiência um pouquinho maior. Quando sobe, ele cai de novo. Esses valores são pequenos, essas variações. Só que no contexto, por exemplo, de uma usina ou de um projeto mais complexo, essas várias somatórias desses efeitos de eficiência, de temperatura, mismatch, assim por diante, dão no final uma diferença muito grande na questão da energia prevista e, por consequência, no tamanho do sistema previsto para a solução do seu cliente. O que pode te tornar uma solução muito mais cara ou inadequada ou parecer que não vai funcionar. Então, além dessa questão da eficiência não ser linear, a eficiência do inversor ela também varia em relação à tensão que ele está recebendo lá do CC. Além desses dois critérios, ela também varia, mais uma vez, em relação à temperatura no ambiente que o inversor se encontra. Então, você tem inversores no mercado, por exemplo, que a 40 graus de temperatura no ambiente ele está funcionando sempre sem a potência dele. Chega a 45, que é uma situação razoável, imagina um inversor um pouco mais enclausurado, um lugar mais quente, para se proteger de efeitos térmicos ele pode acabar abaixando a potência de saída dele. Então, é um outro efeito que também não é simples a gente calcular na mão e que com o uso do software a gente consegue ter uma noção melhor das faixas de eficiência que eu vou estar trabalhando e da somatória, vamos dizer assim, desses efeitos. Até a título de curiosidade, quando você vê num datasheet a eficiência, um número fixo, ela é uma média ponderada. E se você está falando de eficiência europeia, que é o dado mais comum que a gente vê, deixa eu só achar no mouse e perdi. Eficiência europeia aqui, ela é uma média ponderada desses carregamentos. Então, aquela eficiência que você vê no datasheet do seu inversor, ela é medida com, assumindo, que 48% do tempo do seu inversor vai estar carregado a 50%, 20% do tempo ele está carregado a 100% e assim por diante. E até é engraçado, porque como a gente está no Brasil, a gente tem um perfil ali de geração que tende a ser um pouco diferente do europeu. Aqui, a gente tende a estar com o inversor mais carregado, a gente tem mais só, na média mais só. Então, o número de eficiência, essa eficiência brasileira, não pegou ainda na moda, mas seria, por exemplo, uma média ponderada que refletiria melhor a eficiência de um inversor dado no Brasil. Mais ativo de curiosidade mesmo. O que eu quis trazer o processo, o que eu faço com o software, eu liguei ali o software. A nossa ideia é sair dessa estimativa simplória que a gente faz na mão ou numa planilinha qualquer e partir para uma solução mais real, uma solução mais correta. Esses modelos de irradiação global horizontal, que só consideram a irradiação global horizontal e a área do painel ou a potência do painel e a área do sol pleno são muito simplistas. Eles não refletem essas perdas muito bem. As perdas que você introduz na hora de fazer esse cálculo manual são perdas chutadas de 20%. Você não sabe se aquela perda é 20% ou mais. Eu não preciso nem citar, então, casos de sistemas mais complexos com sombreamentos mútuos ou sombreamentos no geral de uma forma ou não. E se a gente erra muito isso aí, se a gente erra 5, 10%, imagina você errar 5, 10% de geração numa usina de 1 mega, uma usina de 5 milhões. Você estimou, sua estimativa inicial ali na mão deu ali subdimensionada 10%. Então, na sua ideia, você teria que aumentar sua usina em 10%. 10% de 5 milhões aumentou sua obra em 500 mil. tão rapidamente isso se torna inaceitável. E, pelo menos, o que eu enxergo mais em solução de software é a gente sempre buscar uma solução interativa. Então, eu, quando chego com um problema de software, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de pegar, fazer um esboço ali primeiro da solução e ficar repetindo aquela solução variando alguns parâmetros. será que se eu botar o módulo de 410 em vez de 400, será que vai valer a pena? Dou uma estudada no preço, dou uma estudada na geração e assim por diante. Ou ainda, será que eu ponho 120% de sobrecarregamento ou ponho 130? Eu sei que 130% eu vou gerar mais, sem sombra de dúvida. Mas será que o aumento do custo reflete nesse aumento de geração? Será que vale a pena? Então, eu, pelo menos, gosto de tratar as soluções de softwares como um processo interativo. É comum eu gerar 5, 6 cenários para a mesma situação para justamente buscar esse ponto ótimo de solução. E a gente entra também na carta de modelagem econômica. Se a sua premissa inicial de geração está errada, naturalmente a sua modelagem econômica está errada. E que, embora no residencial você possa até num sistema muito simples errar um pouquinho o payback, se você está tentando vender um sistema de 1 milhão de reais, 100 mil reais, 200 mil reais, você pode ter certeza. Seu cliente vai querer o máximo de certeza e o máximo de dado econômico possível que você possa dar para ele. Os softwares, a grande maioria dos softwares tem embutido um módulo econômico neles, onde a gente informa, ele pega o seu cenário, estima a geração de energia, você informa para ele, por exemplo, o financiamento que você vai usar, a tarifa de energia que você está tentando compensar, uma taxa de referência para você fazer os cálculos de tira e assim por diante, qual que é o modelo de compensação. Então, por exemplo, vou citar direto, o Soler, por exemplo, você pode simular um sistema de alto consumo remoto ou de geração compartilhada, onde a gente entra com mais complicações, como por exemplo a questão do SMS, alocação de créditos e assim por diante, e que rapidamente se você tentar manualmente controlar no Excel, você vai ficar doido, são muitas variáveis, muitos complexos. Se a gente alimenta o software, se você pega todas essas entradas, esses inputs econômicos com os dados de geração, dados de geração a 25 anos e assim por diante, e roda ali o play, o que você consegue, o que ele te informa? Ele vai te dar uma TIR, por exemplo, que é aquela taxa interna de retorno, que é um número legal para você comparar investimentos, fluxo de caixa, que é tão importante quanto o payback, não é só payback, a questão do payback muitas vezes ela esconde outras soluções, por exemplo, você pode ter um financiamento que o seu payback seja menor, só que o seu fluxo de caixa você vai ter que se descapitalizar por muito tempo. E se você, por exemplo, não leva em conta o custo do dinheiro ao longo do tempo, não traz o seu investimento a um valor presente, esquece de considerar que aquele seu dinheiro poderia estar investido em outro lugar, pode ser que aquele payback daquela solução econômica que seja menor, não seja a melhor solução para o seu cliente. Se você só apresenta um número de payback, que a gente consegue estimar razoavelmente, você também não está contando a história toda. E um último tópico sobre essa parte econômica que eu gosto bastante de comentar é o LCOE, que é o custo da energia. Gosto sempre de lembrar que no final do dia o cliente quer dinheiro. Se você instalou bifacial, monofacial, fez de um jeito do outro, botou mais ou menos inversor, o que ele quer é a energia dele pelo menor custo de investimento que ele tenha. no final do dia a gente está buscando é o real por megawatt-hora ou por quilowatt-hora que seja. Essa figura do real por megawatt-hora ou quilowatt-hora ela tem um nomezinho que no setor quando a gente começa a falar de sistemas maiores a gente começa a falar de LCOE, que é o custo de energia. E qual que é a ideia da gente juntar todos esses dados aqui mais o LCOE que eu vou explicar no próximo slide? É justamente verificar a viabilidade econômica. Então aqui por exemplo alguns exemplos de fluxo de caixa todos gerados no software no caso aqui do Soler onde eu consigo enxergar o custo do meu dinheiro ao longo do tempo posso simular diversos financiamentos diferentes diversas modalidades diferentes e o software já tendo as condições de geração do meu sistema consegue me dar uma figura bem interessante de VPL tier quanto que eu estou desembolsando de capital próprio quanto que eu estou usando para amortizar minha dívida e assim por diante. E a questão do LCOE que é uma questão muitas vezes simplificada demais ou até ignorada que é o seguinte como eu havia comentado o cliente no final do dia ele quer pagar o menos possível pela maior quantidade de energia que você gera e muitas vezes a solução que apresenta o menor custo de energia não é a solução mais barata então por exemplo o módulo bifacial ele é mais caro que o módulo poli não tenha dúvida é um poli 330 não tenha dúvida só que ao usar o módulo bifacial além de você ter mais geração por peça você consegue diminuir custo de mão de obra custo de cabeamento custo de estrutura e que juntando tudo pegando ali o envelope todo da usina com essa troca de módulo pode ser que a sua solução com o módulo bifacial seja mais cara mas pode ser que por megawatt hora vamos dizer assim o preço seja melhor então aqui nesse gráfico é um retirei de um estudo onde para uma situação específica de uma planta ele está comparando o LCOE o custo final da energia por kWh para várias montagens possíveis então a gente tem por exemplo que o módulo bifacial embora ele seja mais caro a gente tem um retorno ali em real por megawatt hora melhor e essa mesma questão a gente pode levar para o inversor vamos imaginar assim então eu tenho um inversor de 27 eu tenho um ECO de 27 eu ponho 25 de placa ou eu ponho 110 ou 110% de placa é claro que eu vou ter um custo diferente e a gente se você tem 25 de placa ou 29 de placa você vai ter o mesmo inversor então com o mesmo custo de inversor você vai gerar mais ou menos energia só que então a tendência é quanto mais placas você conseguir pôr no inversor menor o custo da energia gerada você está aproveitando melhor o equipamento só que esse custo ele não é linear se você botar 130%, 140%, 150%, 170% de placa rapidamente o custo de placa fica muito maior do que o ganho que você vai ter porque além de você engordar aquela curva e gerar mais energia você tem mais clipe você pode ter ali o inversor operando uma faixa um pouco menos eficiente você pode ter por exemplo uma tensão ali operando muito próximo do limite superior da busca de MPPT do seu inversor e assim por diante então a gente gera uma curva de benefício vamos dizer assim do LCOE do custo de energia em relação ao sobrecarregamento que também não é linear ela tem aqui um ponto de ódio e a maioria das escolhas de plantas que a gente tem também possui um certo ponto de ódio a escolha do módulo que eu não comentei influencia diretamente em vários outros itens que a gente chama de balance of system balanço do sistema basicamente que não é módulo que até essa questão do LCOE muitas vezes ela não é tão bem difundida a gente vê por exemplo eu já entrei em algumas discussões em que o sujeito ele queria simplesmente um módulo mais barato mas esquece que você tem um custo de mão de obra de enfim de estrutura de cabeamento e assim por diante que muitas vezes pode não valer a pena então é uma outra análise que também se você não tem um modelo de geração bom você não tem um modelo econômico bom você não consegue fazer você nem sabe se você está fazendo uma boa solução ou não você não sabe às vezes um outro mito às vezes que tem é você gerar você tem que gerar 5% de energia do seu cliente às vezes dependendo da escolha de inversor da situação e assim por diante pode ser um LCOE melhor você gerar menos energia e no final do dia ele paga menos pela energia do que ele pagaria se você bolasse uma solução para gerar 100% da carga dele por exemplo então é um outro número um conceito que eu gosto bastante de trazer e também óbvio é impossível a gente fazer sem auxílio de algum software e a última etapa onde eu vejo bastante a gente uso de software pode ajudar muito a gente é na elaboração de relatórios e de projeto executivo só no projeto executivo a gente está querendo uma modelagem 3D para a gente mostrar ali a nossa solução uma modelagem de onde estão os módulos e assim por diante diagrama unifilar a gente tem vários programas que geram diagrama unifilar e multifilar bem completinho relatório econômico que eu posso usar para entregar para o meu cliente e uma outra coisa bem interessante por exemplo pelo menos o Solego eu sei que faz isso você consegue gerar relatórios bastante personalizados até de uma certa forma ganhar tempo com a elaboração de propostas se você tem já integrado um software a possibilidade de você gerar um relatório com a sua cara com os dados da sua empresa do jeito que você gosta de apresentar você poder customizar esse relatório você consegue soltar esses documentos para os seus clientes de forma mais rápida então até trouxe aqui por exemplo um relatório customizado que eu fiz no Solego então eu monto ali falo para o sistema como é que eu quero que seja esse relatório e ele vai preenchendo para mim com os dados do projeto então eu entendo que enfim que muitas vezes a gente só se baseia até na planilha que tem lá no vendedor do kit às vezes o seu vendedor do kit tem uma planilhinha para a região tal vai gerar tal de energia e assim por diante a gente até entende que às vezes com um caso residencial mais simples até dá para você aceitar esse erro tipo 5% de geração mas se você passa por um projeto maior rapidamente se torna inaceitável e se você pretende caminhar com a sua empresa e ir para projetos mais complexos é indispensável o uso de software não tem como bom até vou aproveitar para fazer um convite para quem também não conhece o Canal Solar para quem assistiu esse webinar a gente está dando 30% de desconto nos nossos cursos na agenda de curso de julho se vocês tiverem interesse basta entrar ali no nosso site na parte de cursos vocês conseguem usar o cupom ou até entrar direto com contato com algum vendedor nosso vamos aproveitar aqui os minutinhos de telefone para fazer uma propaganda nossa bom essa apresentação não é mais curta mesmo eu só quis trazer alguns questionamentos e um pouquinho da minha experiência com o uso do software e tentar pôr aí na cabeça de vocês a importância dessa ferramenta se você quer fazer direito você tem que usar a ferramenta certa não tem jeito bom foi mais curta mesmo eu já havia comentado agradeço mais uma vez a atenção de vocês está aí o meu contato quem quiser eventualmente falar comigo alguma coisa até a turma da Fronius já perguntaram aqui sobre a apresentação esse webinar vai estar disponível no YouTube da Fronius e eu posso até botar no canal também se vocês taparem a gente põe lá junto e eu recomendo quem não conhece o canal Solar dá uma entrada na nossa página a gente tem muito artigo técnico voltado para vocês não é noticinha boba são coisas mais complexas discussões de vários assuntos interessantes e agradeço a Fronius também que é parceira do canal Solar inclusive já sediou alguns cursos nossos já fez participação em alguns cursos nossos pela oportunidade e espero que seja o primeiro de muitos webinars juntos então encerro a minha fala por aqui se a gente tiver alguma pergunta manda aí no chat eu estou muito de olho aqui nas perguntas a gente tem tempo aí tem pelo menos mais 15 minutos e é isso então bem falei rápido mas acho que eu falei tudo mas muito bom Matheus queria parabenizar pela apresentação o pessoal que também está no chat está parabenizando uma apresentação muito boa mesmo para a gente ver a importância de ferramentas para o instalador normalmente a gente vê tantos erros que ocorrem em instalações fotovoltaicas hoje muito pelo crescimento do mercado mas também por entrada de pessoas que não têm a capacitação correta não têm o conhecimento adequado para atuar na área a gente vê que existem muitas ferramentas que estão disponíveis para trazer a maior qualidade para o cliente final a gente normalmente sempre é uma questão mesmo que nós como fabricantes sempre recebemos falar vou comprar um inversor primo vou comprar um inversor cimo mas quanto que ele vai gerar essa pergunta a gente não consegue responder não é através de uma tabelinha que a gente responde responder toda hora sim sim é uma questão que aparece muito é muita coisa eu até gosto de sempre de comentar que cada projeto é uma solução única não tem como você simplesmente copiar um para o outro exatamente cada situação é uma situação e se você não consegue se você está usando só uma tabelinha simplinha você está simplificando demais as coisas exatamente tem muitos sites que você encontra a calculadora solar por exemplo tem milhares milhares você tem uma noção rápida exatamente a questão que você mencionou da aproximação é acho que 10 a 15 painéis mas e aí qual será que é o correto mesmo exatamente e até mesmo o nome do software já te traz a ideia do que ele é feito ele é um simulador ele vai te trazer todas as variáveis que vão influenciar nesse projeto que você está dimensionando então é importantíssimo a gente ter ferramentas como essa para agregar ainda mais nas instalações a Fronius mesmo ela tem o software dela a interface web dela para ter uma ideia de como você vai realizar o seu arranjo mas a gente sempre coloca que aquilo não é uma ferramenta de simulação é uma diretriz de montagem de arranjo a quantidade de módulos que baseado nos valores do inversor tanto é que essa ferramenta o Solar Configurator ele não vai te trazer dados de geração horas de sol pleno a gente não não pega nenhum dado de localidade para se basear nessa quantidade de horas de sol pleno porque isso realmente depende muito de projeto para projeto o Vitor acho que quer fazer um comentário né Vitor opa é isso aí não primeiro eu parabenizar o Matheus pela apresentação muito legal o pessoal elogiando aqui no chat gostou muito o pessoal gostou bastante da apresentação depois tem até umas perguntinhas para ele responder aí que o pessoal já está perguntando aí se tem curso de usina tal se ele indica ele já pode usar espaço para fazer a propaganda também é isso que vocês estão comentando né até você colocou aí Thiago com relação ao nosso software né o Solar Configurator a gente recebeu uma pergunta aqui do Paulo e ele falou o seguinte o simulador da Fronius nos dá várias opções de string para o mesmo número de placas qual é a string mais eficiente né string mais longa ou não nesse caso aqui né é justamente isso que vocês estão comentando né o nosso software ele não ele não vai te dar ali uma diretriz no sentido de qual vai ser o modelo de arranjo que vai te gerar mais energia não ele vai te dar uma diretriz de quais são os arranjos possíveis para o inversor e aí você tem uma ferramenta que te agiliza né nesse sentido de você saber os arranjos possíveis mas você pode pegar essa informação e jogar numa outra ferramenta como um desses softwares que o Matheus mostrou aí para a gente para aí sim você calcular o quanto aquele arranjo que você fez ali no Solar Configurator vai te gerar de energia e aí você colocar os dados de cada projeto e tudo mais cada condição a gente tem essa variação então achei uma pergunta muito legal do Paulo obrigado pela pergunta a gente respondeu para ele e o pessoal mais uma vez está de parabéns pela participação no chat muita gente mandando algumas perguntas aqui tem até algumas aqui para o Matheus para ele responder o pessoal perguntando qual que é o software que disponibiliza os diagramas que ele comentou aí então uma pergunta do Paulo para o Paulo aqui falando é assim eu vou falar dos softwares que eu uso não estou falando que os outros não tenham eu estou falando dos que eu tenho um pouco mais de uso aí então por exemplo o Solergo ele é um software bem legal do ponto de vista dessa agilidade de projeto ele tem uns diferenciais eu uso principalmente o PVSysh e o Solergo e um pouquinho de Helioscope em relação ao PVSysh o Solergo ele traz um benefício de você conseguir fazer todo o diagrama unifilar multifilar nele e você conseguir indicar ali a metragem dos cabos a metragem do cabo inclusive ele te sugere baseado no seu desenho a bitola do cabo ele vai te sugerir também baseado nas suas condições de corrente nas distâncias e assim por diante mas ele é bem legal que você consegue por exemplo determinar para ele numa lista de materiais qual que é por exemplo o DPS que você está usando então ele tem uma lista de materiais pré-carregados por exemplo ele tem vários DPS da ABB por exemplo em que você pode ir lá clicar você vai meio que selecionando os componentes e você consegue gerar uma lista de material no final junto com esses diagramas e se você se der o trabalho de botar o preço unitário de cada um desses componentes ele te dá a lista de material com preço e você pode cadastrar outras coisas lá por exemplo você pode cadastrar o seu custo de mão de obra você põe lá cadastra no sistema que você tem uma mão de obra de 50 reais no painel e toda vez que você for gerar uma proposta ele vai pegar esse custo de mão de obra e vai pôr ali no custo geral do sistema então eu eu acho o flagman muito legal nesse ponto ele facilita bastante o dia a dia e dá uma agilidade na elaboração de proposta porque ele traz muita coisa e faz todas as análises que a gente comentou aqui também muito legal Matheus outra questão a gente viu que o software de simulação ele vai englobar basicamente todas as variáveis todas as estruturas que compõem o sistema fotovoltaico desde modos cabeamento sistema de proteção inversor só que uma questão que veio aqui do Kleber é quanto ao cálculo ao dimensionamento das estruturas existe essa possibilidade em algum dos softwares que você utiliza Matheus? Olha, o PVC e o Solego e o Helioscope não mas tem a K2 eles são fabricantes de estruturas e eles tem um software online deles que você consegue ter uma ideia melhor de estrutura só que a estrutura é um pouco mais complicado eu nem trouxe muito aqui mas vamos pensar numa situação do telhado e situação do solo numa situação do telhado você claro você sempre vai ter que dar uma olhada ali na como está o telhado e você consegue ter uma noção de carga ali pelo K2 em solo aí já não tem como porque o solo tem muitas variáveis de resistência mecânica que vão ditar diretamente o tipo de estrutura que você tem que usar e quanto que ele tem que suportar lembrando sempre que se você está fazendo um projeto de estrutura o seu software de alguma forma tem que ser informado ou puxado de algum banco de dados sobre as velocidades dos ventos da região você tem que ter o gráfico de isopleto então eu acho que é difícil esse cada vez ele te dá uma noção mas tipo dimensionar assim para você eu acho complicado e quando a gente está falando de solo então é muito pior você pode ter uma estaca cravada uma estaca cravada com concreto uma perfuratriz aquele fuso laminador você pode ter safata e tudo relacionado a resultados de inside penetração do solo composição química composição mecânica então é muito é um outro problema também bem interessante mas que normalmente os softwares de dimensionamento de sistemas eles não abordam porque também é bastante complicado muito legal pensa no trabalho de engenheiro civil né exato a parte elétrica exatamente pessoal a K2 já esteve aqui também no nosso webinar só para vocês ficarem sabendo a gente tem no nosso canal do YouTube esse webinar gravado certo a K2 mostrou aqui como se utiliza o software deles que é uma interface web também como isso pode integrar outros softwares então confiram lá no nosso canal do YouTube essa gravidade faz bastante tempo na verdade acho que foi a segunda semana de webinar que a gente realizou foi uma semana com várias parcerias a gente trouxe além da K2 a gente trouxe acho que a BYD e mais outras mais outra outra parceria mas confiram essa gravação lá no YouTube então uma gravação um webinar que a gente explicou muito sobre a questão de dimensionamento de estruturas tá bom pessoal se vocês tiverem mais algum comentário a gente está se aproximando do final eu deixo disponível isso aí para vocês e aí eu vou compartilhar minha tela já Matheus só para eu rebaçar a nossa agenda da semana fica aqui os contatos também o Matheus já deixou disponível os contatos deles então caso vocês não tenham pego a gente vai subir toda essa apresentação também para o YouTube se vocês tiverem qualquer sugestão de webinar qualquer dúvida sobre a nossa apresentação vocês podem enviar um e-mail para o marketing marketing.br fronios.com todos os nossos webinários ficam gravados no nosso canal no YouTube o Fronia Solar é um canal global pessoal então o pessoal de todas as fronios do mundo utilizam tem bastante vídeo da Espanha pessoal da Ucrânia da própria Áustria mas tem lá uma playlist se você for na aba de playlist dentro do nosso canal no YouTube vocês vão ver a playlist Fronios do Brasil então todos os nossos webinários são feitos upload para lá tem um tempinho de algumas semanas até a agência fazer uma edição encurtar um pouquinho a apresentação mas elas são sempre subidas no YouTube caso vocês tenham alguma requisição comercial a gente deixa também o número de vendas e o e-mail e o que vocês tem mais contato é com o nosso suporte técnico então caso vocês sejam instaladores que tem algum problema com o seu inversor o nosso suporte técnico está disponível pelo telefone no final 3817 conhecido de muitas pessoas de segunda a quinta das 8h30 às 17h30 de sexta-feira das 8h30 às 16h30 e o e-mail mudou a gente sempre vem reforçando isso que antes era aquele PV Services agora a gente mudou para suporte.solar arroba fronius.com para quem entrou no meio da apresentação pessoal eu mostrei no comecinho logo quando a gente abriu a transmissão a nossa agenda da semana então essa semana a gente continua com os webinários dois webinários por semana a gente finaliza aqui a sessão de hoje com o que foi sobre o software de projeto de simulação a importância deles com o Matheus do canal solar amanhã a gente tem uma live eu e o Ariel vamos estar lá no Instagram falando sobre os cinco motivos de você ter uma instalação fotovoltaica quais são os benefícios de ser adepto à energia fotovoltaica também às 18h e na sexta-feira no dia 17 a gente vai terminar essa semana de webinar falando sobre a questão de sombreamento de como funciona o algoritmo dinâmico de MPPT como que a gente consegue ter uma geração maior como funciona esse algoritmo mesmo com a presença de sombreamento parcial nos módulos a gente já tem alguns artigos publicados como eu falei no próprio canal solar tem muito conteúdo que foi produzido sobre esse tema então reforço para vocês essa agenda para vocês também participarem lembrando que quem participar das duas sessões de webinar está concorrendo ao sorteio do Smart Meter tá bom então fiquem ligados aí assistam a gente nos próximos dias para estarem concorrendo eu finalizo por aqui pessoal se quiser fazer um fechamento aí também Matheus deixo aberto o microfone só agradecer e uma última última vontade que eu tenho de falar é que assim eu acho muito importante sempre você entender tecnicamente o que você está fazendo a gente sabe que até por esse crescimento exponencial aí do nosso mercado muita gente tem muita gente pulando de guarda-chuva ou que não tem o mínimo a ideia da concepção do sistema da geração em si e é muito importante a gente ter um pouquinho de conhecimento técnico pelo menos um pouquinho para entender aquilo que a gente está trabalhando e ter senso crítico também em relação às soluções eu sou bem bem contente também de a gente ter sempre esses webinários justamente para a gente sempre difundir o máximo de conhecimento e deixar o nosso mercado maduro principalmente isso para que ele continue crescendo forte por mim é isso perfeito Matheus esses webinários foi algo que a gente tornou muito mais recorrente nesse período de quarentena com certeza mesmo com a volta que a gente vai ter isso vai virar uma rotina nossa então a gente vê a importância de ter esses conteúdos sendo publicados para vocês de ver pelo número de participantes toda semana dois dias por semana pelo menos todos eles estão aqui não perdem um a gente tem aí até na lista mesmo a gente vê a pessoa da BM Energia o Kleberson o Kleber todos participando muito em todas as sessões o Cláudio Tanuri também até achei vários que participam das nossas aí também então pessoal realmente o pessoal realmente quer informação e o que às vezes falta no mercado é deixar essas informações públicas então é isso que a Frônios ela está comprometida em trazer sempre conteúdos você vê que muitas vezes a gente não fala nem dos nossos inversores em muitas dessas sessões a gente traz as parcerias para falar sobre outros componentes a gente traz instituições educacionais para falarem sobre os cursos de formação e às vezes a gente nem mesmo trata sobre o nosso produto para vocês verem que a nós o que nós queremos mesmo não é o desenvolvimento do mercado a gente quer desenvolver os instaladores e trazer sempre o melhor conteúdo técnico para vocês então pessoal agradeço novamente a presença de todos aqui foi um webinar muito bom muito bom mesmo agradeço ao Matheus pela parceria aqui com o Canal Solar e eu fico por aqui então a gente se vê na sexta-feira nesse mesmo horário nesse mesmo local lembrando do sorteio do Smart Meter tá bom pessoal muito obrigado e uma boa noite a todos boa noite tchau tchau